Todas as noites Eu te contendo Vejo o teu choro E o teu lamento Eu já vi que o teu caminho Está cheio de espinho E pedaços Mas eu tenho a solução Para a situação Espera Escuta O que eu vou te dizer Manda filho meu a angústia embora Eu trago hoje a tua vitória E aquela bênção que sempre quis Estou contigo dentro da formália Eu sou fiel e o meu poder não vai Aleluia Amém 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 Bom dia família Pão da vida Bom dia pastor Bom dia A mensagem de hoje é Enfrente as lutas com Jesus Ele tem a solução Com ele vai tudo Não lute sozinho não Jesus está aí no barco da sua vida Espera Esperando tão somente você dizer Esperando tão somente você dizer Chega aqui senhor me ajuda É sim Me ajuda porque sozinho não consigo né Aqueles que tem Jesus É Feliz E essa é a nossa mensagem de hoje Nós queremos pedir que você compartilhe Esta mensagem e esta oração Muitas pessoas estão precisando ouvir E você vai ser canal de bênção na vida dessas pessoas E tem pessoas que ao mais cedo do dia Só queria ouvir isso pastor É Jesus te ama Jesus cura Jesus salva Jesus é a solução Oh glória Vamos entrar na mensagem Vamos mostrar aos irmãos Na santa e soberana palavra de Deus Que Deus tem a solução para todos os seus problemas É verdade Talvez você tenha questões a serem resolvidas em sua vida Ou na vida dos seus familiares Que você pode estar pensando que está muito difícil Irmãos a verdade é que todos nós enfrentamos problemas Mas Deus tem a solução para todos eles O primeiro passo para nós termos os nossos problemas solucionados É convocar Deus É pedir a Ele Ele é nosso Pai Quando você confia em Deus Ele mostra o caminho a ser seguido Deus Jesus Cristo Ele nos dá sabedoria Aleluia A quem pede Sabedoria para saber administrar os problemas da vida Ele ajuda-nos a termos paciência nas dificuldades Agir de maneira correta Melhorando a situação que está acontecendo em nossas vidas Porque Ele é a solução E Ele vai exatamente nos dizer Vá por aqui Aleluia Como Ele fazia com o Rei Davi Dando a estratégia para resolver os problemas Vamos começar com uma palavra poderosa Que se encontra em Provérbios No capítulo 3 Nos versículos 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endereitará as suas veredas Oh glórias a Deus Aleluia Essas veredas são caminhos A palavra está dizendo que se nós confiarmos em Deus Aleluia Em todos os caminhos Ele vai consertar tudo É verdade Deus é o Deus que coloca tudo no seu devido lugar O que acontece É que muitas vezes queremos enfrentar os problemas Sem chamar quem resolve É simples Se você precisa de um eletricista na sua casa E você chama apenas um que entende de encanação O encanador ele vai dizer Não, esse aí eu não entendo Então chama um bombeiro? É Se você precisa de um cozinheiro para tomar de conta da sua festa De uma cozinheira E chama uma pessoa que é recepcionista Ela vai dizer Não, não é minha área Eu não sei resolver Agora se você chama Jesus Aí a palavra vem dizer Que Ele tem todo o poder Toda a honra e toda a glória E que a terra inteira se submete ao poder dEle Glórias a Deus Olha Isaías 33, 22 Pois o Senhor é o nosso juiz O Senhor é o nosso legislador O Senhor é o nosso rei É Ele que nos vai salvar Olha aí O glória Ele é tudo amor É sim Ele é tudo Ele é o constilho da vida É disse nós temos que ser pacientes Perseverantes e alegres No meio da dificuldade Seja alegre Romanos 12, 12 diz isso Alegre-se na esperança Seja paciente na tribulação Perseverem na oração Está dizendo Continue orando Com o coração cheio de esperança Porque enquanto você ora Deus melhora Aleluia Em Filipenses 4, 6 e 7 Manda que a gente não ande muito preocupado Leia amor Não ande ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ações de graças Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que essa de todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Guardará o nosso coração e a nossa mente Você sabe o que é isso meus amados? Isso é descansar em Deus Isso é dizer Deus eu entrego nas tuas mãos E espera a solução Espera a solução Deus Porque o Senhor tem a solução Espera a solução Deus Porque o Senhor tem poder para ordenar Que essa situação se resolva Que a vitória chegue Que a cura chegue Porque tu és Deus poderoso E nós confiamos em ti Deus Nós sabemos meu pai Que o Senhor vai resolver essa situação E se você não sabia Fique sabendo agora Deus ele ama ser chamado por nós Para resolver os seus problemas O povo estava no Egito Clamou E Deus veio e resolveu O povo estava em Israel Prisioneiro Sofrendo debaixo do julgo romano Clamou E Deus mandou Jesus Aleluia Deus quando nós dizemos Deus eu não posso sozinho Deus eu não tenho poder Mas o Senhor tem Pai querido Deus amado Chega com providência Nessa minha situação Seja qual for a situação Eu gosto muito de dizer Amados E já vi alguns irmãos dizer Que gostam Quando eu falo isso Eu gosto de dizer duas coisas Que são importantes A primeira É que não existe Nada difícil para Deus Nada Eu digo assim Olha Deus é o único especialista Que tira de onde não tem E coloca onde não cabe É verdade Tirar de onde não tem E colocar onde não cabe Só Deus sabe fazer isso Mas ninguém Outra coisa Eu digo assim Deus Ele cura um câncer Em estado terminal Com a mesma facilidade Que cura um resfriado Por quê? Porque quando Deus ordena Não importa o que está acontecendo Quando Ele diz Resolva-se Está resolvido Aleluia Na Bíblia Sagrada Não existe nenhum momento Na Bíblia Contando que Deus ordenou Alguma coisa E não aconteceu Amor Toda vida que Deus se levantou E ordenou Aconteceu Só da vitória Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos chamar a Deus Para participar das nossas vidas Chamar a Deus Para encher as nossas vidas De paz De alegria no coração Porque Deus vai chegar Quando Deus chega na sua vida Amor Ele é como Ele é como você Amor Minha esposa é uma mulher Muito dedicada Gosta muito da casinha limpa Toda arrumada Você também está me ouvindo É assim? Não é minha irmã? Você é assim O seu marido Trabalha na empresa Onde ele trabalha Para ele mesmo Ou para outra pessoa Ele não gosta de manter Tudo arrumadinho Eu vejo a minha esposa Quando ela vai arrumar a casa Ela tira as coisas do lugar Ela mexe para um lado Mexe para o outro Afasta a geladeira Para limpar O que está de baixo Porque ela sabe Que ali de baixo Tem sujeira Ela vai afastar a geladeira Às vezes Tira o fogão do lugar E aí O que é que acontece? Nas nossas vidas Também é assim Quando Deus Chega na nossa vida Pronto Você me chamou Estou aqui Faz uma faxina geral É Vou consertar a sua vida É sim Aí às vezes Deus tem que tirar Algumas coisas do lugar E às vezes Esse agir de Deus Mexe com a gente Aleluia Vai mexer com a gente A gente vai ficar Meio assim Deus Não precisa O seu tocar nessa área Mas ele diz Para deixar tudo limpo Eu preciso tirar aqui do lugar E ele começa então A trabalhar com o seu poder Nos dando alegria Porque na verdade A limpeza de Deus Dá alegria Porque ele remove Aquilo que nos é pesado No capítulo 11 Do versículo 28 Do evangelho de Mateus Jesus Cristo disse Vinde a mim Todos que estais cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Pronto Venha você que está cansado Está sobrecarregado Eu vou vos aliviar Ele está dizendo Vou tirar o peso Aleluia Glória a Deus E ele está aqui Ouvindo esta oração Recebendo esta oração Porque ele está em toda parte Ele está no seu trono de glória Ele está aqui na sua vida Na minha vida Ele está presente Em nossos corações Ele está dizendo Estou à porta e bato Aleluia Se você abrir a porta Eu entrarei E cearei com você Você sairá E achará pastagens Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Cristo Grande e poderoso E eterno Vamos orar agora Vamos orar para entregarmos A Deus Todas as ansiedades Enfermidade Toda tribulação Que há Que tem no seu dia Hoje Entregue a ele Aquele que é a solução De todos os problemas É um Deus que cura Que transforma É um Deus que dá A nossa salvação Para a vida eterna Amém Então convido você agora A orar conosco Ora conosco Dizendo Santo Pai Soberano e grandioso Deus nós queremos Colocar na tua presença A nossa família Te exaltamos Queremos colocar Nossa família Diante do teu altar Todos que estão Do outro lado Queremos pedir Os teus cuidados Pai Para todos os membros Da nossa família Pai Queremos pedir A libertação Dos nossos entes queridos Que são aprisionados Pelas maldições Pai Queremos pedir Saúde Saúde Meu Deus Cura todas as Enfermidades Cura as feridas Da alma Cura a dor Que está no peito Deus Cura Pai querido Deus amado A cada um de nós Nos renova A cada dia Deus Porque nós só podemos Ser renovados Por ti Meu Pai Por isso estamos aqui Clamando e pedindo Aleluia Clamando e pedindo Porque sabemos Que o Senhor Tem prazer Em socorrer O teu povo Queremos apresentar A ti As causas Impossíveis Queremos pedir O milagre Urgente Na vida Do teu povo Queremos pedir Senhor Que a tua misericórdia Alcance A todos os Irmãos e irmãs Pai Que estão passando Dificuldades Financeiras Todas as Criancinhas Que estão Doentes Quantas Criancinhas Doentes De câncer Com doenças Que para o homem É incurável Pai Tu és o Deus De toda a terra A tua palavra Diz que tu és Que tu és o Deus Dos montes O Deus Dos vales A tua palavra Diz que tu és O Deus Rico em misericórdia A tua palavra Diz que o Senhor É fiel Para cumprir Com a tua Santa palavra Por isso Que nós Estamos na tua Presença Pedindo Deus O teu agir Glorificamos E te exaltamos Oh Pai Querido Deus Amado Abençoa Teus Filhos Tuas Filhas Senhor Nós te pedimos Em nome De Jesus Cristo Este nome Que tem Todo poder Este sangue Salvador Remidor Que remia Os nossos Pecados Queremos pedir Deus Que o Senhor Olhe Para todos nós Com teu olhar Cheio de misericórdia Com teu olhar Cheio de amor Eu sei Deus Que tem uns Que estão até chorando Tamanho Desespero Que está em seus Corações Eu sei Que tem Filhos E filhas Do Senhor Que estão Desesperados Mas Pai Tu és o Deus Que transforma O desespero Em esperança Que transforma A derrota Em vitória Que transforma A morte Em vida Tu és Deus Que fecha A sepultura Deus Tu és o Deus De toda a terra Por isso Estamos aqui Clamando E pedindo Em nome De Jesus Cristo Meu Deus Visita Pai O teu povo Enche o teu povo De alegria A alegria Renovada Da tua Santa E maravilhosa Presença Assim nós pedimos E agradecemos No nome De Jesus Amém Encha-se Da alegria Do Senhor Viva A alegria Do Senhor Na sua vida Amados Muito obrigado Por ter estado Conosco Em mais uma oração Da manhã Compartilhe E mande Para pelo menos Dez pessoas Eu peço a você Em nome de Jesus Que você arranje Novos inscritos Para o canal O canal está crescendo Mais vidas Estão sendo alcançadas Pelo poder Da palavra de Deus A obra de Deus Está acontecendo Quando você compartilha Quando você coloca Nos grupos Quando você compartilha No seu Facebook É como se você Estivesse fazendo Ide Ide E pregai o evangelho A toda criatura Então nós estamos Pedindo que você Compartilhe E a recompensa De Deus Será grande Em nossas vidas A gente se encontra Daqui a pouco Com a permissão De Jesus Cristo No culto do lar Depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus E depois do porcinho Hoje tem Hoje tem Fonte dos que clamam Quer adorar o Senhor Quer comer do pãozinho Quente Continue Nessa terça-feira Bebendo dessa fonte Inesgotável Uma mensagem Poderosa de Deus Para a sua vida Hoje no fonte Dos que clamam Amém Mensagem entregue Por Deus A pastora A pastora estava Me falando Da direção Do Espírito Santo Para a pregação Desta tarde E você é convidado E depois do porcinho De a qual está No fonte dos que clamam Com a pastora Joassonete E a missionária Adriana Carina Bom dia Fiquem na paz Deus abençoe a todos Deus abençoe É